Há uns dias atrás eu fui atacado por um jacaré, pois é meus amigos, alguns animais selvagens estão invadindo a minha casa do lago e por sorte eu tô conseguindo gravar tudo pra vocês, mas não para por aí não, no outro dia um outro jacaré apareceu aqui na beira do meu lago e deu pra gente ver ele perfeitamente, mas já parecia ser um jacaré diferente daquele outro que me atacou, ou seja, agora são dois eu até consegui gravar ele embaixo d'água, sério, essas imagens ficaram incríveis e eu tive uma ideia incrível que talvez vai fazer a gente se aproximar um pouco mais desse jacaré no vídeo de hoje eu comprei um jacaré de controle remoto pra gente poder colocar aqui no lago da minha casa pra quem não sabe, ultimamente alguns animais selvagens estão invadindo aqui, como cobra, tartaruga, guaxinim e até jacarés e eu resolvi comprar uma paradinha dessa pra gente tentar talvez se comunicar com eles ou quem sabe espantar dizer que aqui nesse território já pertence a um jacarezão e eu acho que essa paradinha aqui é bem da hora, sério, já merece muito like de vocês aí embaixo porque eu acho que vocês vão adorar mais um animal da minha coleção de controle remoto que eu tô montando então já vai deixando muito like aqui nesse vídeo e aí meus inscritos, tudo certo? Eu sou o Vírus e sejam bem-vindos a mais um vídeo UO! UOOOOOO! Gente, sejam bem-vindos ao início de mais um vlog aqui no meu canal. Como é que vocês estão? Tudo numa boa, tudo tranquilo e tudo legal com todos vocês aí desse outro lado. Olha galera, eu espero que sim, porque hoje pessoal eu estou aqui na beira do lago com essa incrível engenhoca aqui que o ser humano criou. Um jacaré de controle remoto para testar junto com vocês. E eu com certeza estou muito ansioso para poder ver como isso daqui funciona, cara. Hoje o lago aqui está muito calminho, a natureza está bem tranquila. Tinha uns passarinhos por agora aqui, até vi umas cartarugas na beira do lago. Mas até o momento eu ainda não encontrei o jacaré. Como vocês sabem, em três dias seguidos apareceu o jacaré aqui na beira do nosso lago. Eu não sei dizer para vocês se eram todas as vezes o mesmo, eu acho que dois dias foi o mesmo. E a primeira vez aquele que me atacou, que parecia ser mais escuro, era algum outro, talvez até um pouco menor. Mas assim, eu espero que eles não apareçam mais, porque eu queria nadar aqui no lago, tá ligado? Ou melhor, eu tenho um vídeo para fazer para vocês aí mergulhando e gravando tudo que tem aí embaixo procurando por tesouros. Mas por conta dos jacaré, eu não estou podendo fazer isso. Então por isso que eu comprei essa paradinha aqui. Olha, 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 olha o peixe enorme. Olha ali, olha ali, olha ali. Olha ali, olha ali, olha ali. O jacaré que falta, olha ali. Olha só o peixe jacaré. Não sei se vocês viram. Correu. Uou, caraca galera. Passou um peixe jacaré ali, só que eu não sei se eu consegui gravar para vocês. Era um pouco filhote, mas eu nunca tinha visto antes um aqui. Ou seja, além de jacaré, tem peixe jacaré também. Eu acho que isso daqui vai conseguir espantar o jacaré daqui. Sabe por quê? Vai colocar respeito aqui na área. Ou seja, eu nunca vi um jacaré perto do outro. Até agora não apareceram os dois juntos. Então eu pensei comigo que se talvez tivesse um outro jacaré andando por aqui, talvez espantaria eles para longe, entendeu? Essa foi a minha ideia inicial comprando essa parada. Claro que, além de tudo, testar também um jacaré de controle remoto, que eu, na minha vida inteira, nunca brinquei antes com um desse. Nunca tive um jacaré de controle remoto. Quando eu era pequenininho, eu sempre fui fã dessas coisas de controle remoto, tecnologia. Só que eu não tinha dinheiro para comprar. Então hoje que eu cresci um pouco mais, tenho condições. Eu estou montando meio que uma coleção com várias paradas diferentes e animais também de controle remoto e mostrando tudo para vocês. Bom, vamos começar o processo de montagem para a gente ver então como isso funciona, né? Primeiro de tudo, a gente tem que montar. Olha, nesse vídeo tem um pendrive aqui, a bateria e a chave para a gente poder bosquear os parafusos. Aqui dentro também tem uma hélice, pelo que eu estou vendo, e os parafusos. Bom, segundo o que mostra aqui no manual, é essa parte aqui da frente, da cabeça dele. Olha só esses dentes, que louco. É acoplado a essa parte daqui, ó, que é a parte das pernas de trás. Ou seja, agora ele já tem uma estrutura melhor, ó. Só que ainda está faltando o rabo, que é essa coisa aqui, ó. Nossa, parece muito rabo de cobra isso, velho. Caraca, que da hora, independente, pessoal. Ou seja, a parte da frente, quanto a parte do meio e a de trás, ela se mexe em cada um diferente da outra. Então, provavelmente na água ele vai ficar igualzinho o jacaré, tá ligado? Nadando, 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 impondo respeito no lago. Bem, a mini chave de fenda aqui só pode ser para uma coisa. Foi mal, senhor jacaré, mas vamos ter que te abrir aqui, cara. Estamos fazendo uma experiência com você agora. E eu acho que aqui dentro, no coração do jacaré, onde vocês estão vendo eu abrir aqui a parte de baixo, é onde vai a bateria. Aqui é a fonte de tudo. Ih, olha só, já vem uma bateria ali dentro. Ah, então essa daqui é reserva. Caraca, talvez o negócio seja potente. Se vem uma bateriazinha reserva, ou é para usar as duas, será? Deixa eu ver aqui. Não, é isso mesmo. Bateriazinha reserva. Ô, louco, gostei. Beleza. Então vamos ligar aqui ela já, ó. Tem um encaixe, é super simples. Só colocar aqui e apertar. Pronto. E colocar todos os fios para dentro, né, para não molhar. Quase pronto aqui o nosso jacaré. Eu ia dizer que a gente precisava colocar as hélices nele. Lembra aquelas hélices que eu mostrei ali? Mas olha só, atrás de cada pata aqui dele dianteira, ele já tem um motor acoplado, galera. Então a gente não vai precisar usar essas hélices aqui, que são reservas, caso aconteça alguma coisa. E bem, acho que agora, para finalizar, a única coisa que falta eu mostrar para vocês é o controle. Que nem é tão grande assim, mas eu achei super compacto e acho que vai atender a tudo que a gente precisa. Parece um videogame, né? Provavelmente vai para um lado, para o outro, para frente e para trás. E tem uns botões aqui que eu quero ainda descobrir o que faz cada coisa aqui. Enfim, já vai deixando muito o seu like aí embaixo para você poder ajudar, porque a gente vai colocar esse carinha no lago. E vamos testar para ver como que vai ser o nosso jacaré de controle remoto. Uou, está andando! O que é isso? O jacaré está andando de verdade! Que massa! Olha isso, galera! Olha só, galera! Que massa! Incrível, cara! Ele vai nadando mesmo, olha lá! E se liga, repara ali na cauda, velho. É isso que eu estou mais olhando, igualzinha do jacaré, cara. Olha isso! Ela vai flutuando ali na água, balançando para um lado, para o outro, igualzinho a ninguém, cara. O que é isso, cara? Mordendo a Vitória Regia aí. Olha o tanto de lodo que ele puxou. Gente, que brinquedo fantástico é esse, cara? Melhor coisa de controle remoto que eu comprei até agora. Que da hora, velho! Vou levar ele um pouco mais para o raso para a gente conseguir enxergar melhor. Mas já vi aqui que dá para brincar muito e se divertir, tá ligado? E impõe respeito, tá? Porque a cauda dele vai balançando de um jeito, cara, que parece realmente um jacaré. Na moral, esse vídeo aqui merece o like de vocês, sério. Acho que eu nunca comprei uma parada tão legal assim. Se liga, tem uns patinhos ali na frente. Vou jogar ele ali na água. Vamos ver se a gente consegue assustar os patos. Coitados. Vou comprar um menino daqui, ó. Que da hora, mano. É um mini lagartichum, olha isso. Eu acho que o jacaré sai correndo se ele vir um negócio desvindo na direção dele, tá? Não sei vocês, mas eu acho. Não importa também. Eu acho que o fato de se movimentar acaba impor um pouco de respeito, sabe? Nenhum outro animal vai contra um jacaré, entendeu? Na direção dele. Então ele está impondo respeito. Se ele for assim em direção ao jacarézão, ele vai ter que correr, né? O pássaro, filha da mãe, correu. Foi. Correu, foi embora. Foi um pro lado, outro pro outro. Nem cheguei perto com o jacaré. Mas também chega aqui no raso, ó. É tão rasinho que ele começa a encalhar, igual um jacaré mesmo, velho. Vem cá, vem cá. Vamos colocar ele mais aqui na portinha. Ou talvez desse lado de cá. Vou jogar aqui, ó. Vai lá, vai lá, jacaré. Boa. Aqui ele consegue ir, ó. É raso, mas nem tanto. E era por aí que estava o jacaré, viu? Você viu, jacaré, ó? Estou de frente com você, te enfrentando. Gente, parece muito um jacaré. Que isso, cara? Estou espontado, mano. Assim, é só pequenininho, entendeu? O filhote, no caso. Mas é igualzinho o jacaré, mano. Igualzinho o jacaré vem andando no lago quando a gente faz aquele barulho e ele vem andando na nossa direção. Agora ele travou aqui, ó. Porque é muito raso e também tem um monte de alga. Mas assim, eu tenho que tomar cuidado porque era exatamente aqui que o jacaré estava. Ontem, literalmente ontem, a gente gravou o jacaré aqui, ó. Na beira do lago. Aqui, ó. Está até o caminho dele aqui no chão. Agora a gente tem um parecido aqui na minha mão. Um pouquinho menor, né? Mas é tudo questão de perspectiva. Dependendo do ângulo que você olhar, da distância, aparece realmente um jacaré. E já fica o aviso que essa área tem dono. Olha aí, que legal. A rapaziada passando, brincando no lago de boia. Hello! Que delícia, hein? Podem ficar tranquilos, vizinhos. De hoje em diante, esse lago agora tem um jacaré que representa ele. O meu jacaré aqui vai impor respeito e não vai deixar mais nenhuma criatura como essas chegar próximo aqui da gente. Lazarendo. Ia te assustar, mas o crocodilo prendeu ali, velho. O croque. Sai daí, cara. Aí, pô, agora saiu. Estava preso no meio das algas. Olha. Ia chegar ali para espantar ele. Tem um pássaro que está bem ali no cantinho. Vou deixar o crocodilinho estacionado aqui, parado. Só esperando de longe para dar o bote e assustar quem passar aqui. Eu gostei muito do crocodilo e do controle, assim, porque o sinal pega de bem longe. Muito bom, por sinal. Foi uma ótima aquisição esse brinquedo aqui. Fiquem de olhos bem abertos aí e atentos, pessoal. Porque no meio dessas vitórias rejas aí, talvez vocês vejam uma cabecinha para fora, em algum lugar aí, ou se movimentando. Já sabem, né? Quem achar onde está o jacaré aqui, nessa paisagem, e me mandar aí embaixo nos campos de comentário, ou uma print lá no meu Instagram, eu vou dar cinquentão de presente. Para as duas primeiras pessoas que foram mais rápidas, eu já achei o jacaré. Não sei vocês, mas eu já estou vendo ele daqui, só que eu não vou falar onde está, senão eu vou estragar a brincadeira. Mas hoje eu não vou fazer aquele barulho para chamar ele, não. Vamos fazer essa brincadeira que eu quero ver se vocês estão espertos mesmo e vendo cada detalhe no vídeo. Onde será que está o jacaré? Comenta aí, então, se você quer ganhar e participar da brincadeira. Muitos pássaros passando por aqui. Estou esperando ver se algum desses aí, ó. Acabam parando ali perto do jacaré. Tem uma galinhazinha ali na frente. Ela não está vindo para cá, não. Eu falo para vocês que o jacaré põe respeito, ninguém chega perto dele, ó. Está paradinho ali, mas ninguém chega perto. Não importa o tamanho. Olha o patinho vindo. Será que eu consigo jogar o jacaré até lá? Vamos ver, galera. Estou tentando, ó. Ah, acho que ele entalou. É difícil controlar e gravar. Talvez ele se assuste, hein. Estou de cara com ele quase. Vou ficar quietinho. Quando ele chegar mais próximo, eu dou o bote. O jacaré é assim. Não fica se movimentando, não. Fica parado. Foi nem uma pedra. Quando chega perto, eu dou o bote. Parece que está chegando um outro ali, ó. Estão vendo? Agora já são dois. Um casal de patinho para a gente devorar. Hum, o jacaré adora isso. Lá vamos nós. Por aqui eles não passam, ó. Não se atrevem. Tem medo. Estão vindo, estão vindo, estão vindo. Peraí que eu vou assustar vocês. É agora. Olha lá. Olha lá. Ó, corajoso. Sai fora daí, cara. Sai fora. Anda. Ainda é para você, não. Aqui é o lugar do jacaré. Coloquei para correr, rapaziada. Só que eu estou meio entalado ali com o jacarezinho. Para esse território de cá, eles não chegam. Não tem coragem. Meu jacaré não está respondendo mais nenhum comando. Será que acabou a bateria? Bora, jacaré. O pato está em cima de ti, cara. Será que enroscou um monte de alga nele ali, pessoal? Liga ali a galinha. Vai pegar, meu jacaré. Agora que é a hora de você botar o respeito, jacaré. Vai. Ela está passando, jacaré. Você está deixando, cara. Ela vai passar para você aí. Eu não acredito nisso. Bora. Acelera. Está olhando, está olhando. Estou querendo contato. A coragem é grande, mas o medo é maior. Mesmo não se movimentando, o bichão impõe respeito, hein? A ave não chega perto. É, galera. Isso aqui é melhor do que eu pensei. A gente vai ficar de longe tendo alguns contatos com animais, velho. Seria da hora a gente instalar uma câmera, né? Na cabeça dele para poder gravar tudo. Imagina. Agora mesmo já dava algumas imagens ali, cara a cara, com aquela galinha que está saindo correndo ali. Calma, galinha preta. Não corra de mim, cara. Não corram de mim. Só vim buscar o meu jacaré que provavelmente entalou. Alguma coisa aconteceu. Eu estou achando que foi a bateria. Vamos lá, carinha. Agarra aqui, ó. Morde o pauzinho e vem. Isso. O bom garoto. Aê, cara. O que que deu aí? Não vai morder. Ai, mordeu meu dedo. O que que tá acontecendo aí, cara? Ó o vizinho passando de gente. Eu acho que o zóio dele ficou apagado. Geralmente fica vermelho. Quando tá vermelho é porque tá funcionando. Acho que provavelmente descarregou. A gente vai ter que carregar para fazer uma outra brincadeira aí e gravar um outro vídeo legal. Mas aí agora é com vocês. O que que vocês querem que a gente grava aqui para o canal com esse jacaré de controle remoto? Quero que vocês deixem alguma ideia, maneira, legal, diferente. Assim como foi a da cobra de controle remoto que eu gravei há uns dias atrás aí. Os meus furões com ela. A reação deles foi muito engraçado. E agora a gente tem que gravar uma outra com o jacaré. Então você comenta bastante aí que eu vou estar de olho na sua ideia, tá bom? E quem sabe então pode ser o nosso próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse jacaré de controle remoto aqui de hoje. Mais um animal para a nossa coleção de controle remoto. E eu te vejo amanhã com mais um pedacinho da minha vida, um episódio do meu sonho e essas coisas maneiras e malucas. Não esquece pessoal de deixar o like aí embaixo que ajuda muito, tá bom? Por favor, deixa um like se você é novo por aqui. Se inscreve que é de graça vídeo novo todo dia. Valeu, falou e eu fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau!